Hora de cruzar praça pra quem manda esse aniversariante. E por uma trébica. Beija, 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 beija. Deixa eu ver como que o pai tá olhando. Tá reagindo bem, tá reagindo bem. Augusto, olha pra sua esquerda, olha o Russo te olhando. Ai, sai correndo, sai correndo pros meus braços. Ai, meu Deus, deixa eu parar isso, deixa eu parar. Então fica aqui, Gatinho. Calma, olha. Tem que ser chamado dois homens de cima. Mara, né, mara. Lucas, Lucas. Lucas, vem cá. Lucas. Tomando o outro. Otávio, chega aqui pertinho, Otávio. Otávio, não é que tá aqui, Otávio, não é que tá aqui. A Mariana já se divertiu. Tomando o outro. Tá aqui.